Dá uma olhada como fica o tempo na nossa região para esta quarta-feira, agora 7 horas e 17 minutos. Você está vendo na sua tela imagens ao vivo do Pico do Gavião em Andradas. Está fazendo agora 26 graus, o sol ainda está se pondo por lá. Olha que bonito lá embaixo a cidade de Andradas, que bela imagem, viu? Para amanhã em Andradas não tem previsão de chuva. Vamos ver em outras cidades da nossa região como fica o tempo para amanhã, quarta-feira. Varginhas de termômetros chegando a 31 graus. Poços de Caldas 30, Passos 34 graus e Pouso Alegre 32 graus. Olha, máximas lá nas alturas, viu? Um dia com muito sol, com poucas nuvens e em nenhuma dessas cidades há probabilidade de chuva.